É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí, tá nervosinho? Tá? Tá prexecudinho? Tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, se você ainda não é inscrito no meu novo canal, teóricos.au, tá? Vou largar o link aqui ó, pra você se inscrever, aqui, 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 vou largar o link aqui em cima pra você se inscrever, pra você ficar por dentro de todas as novidades, né, no canal Teóricos, que é um canal que tá bem legal, tô botando umas teorias da conspiração, tô botando umas ideias legais que eu tinha há algum tempo já, e que de repente não podia trazer pra cá, pra não sair um pouco da minha linha editorial, não é verdade? E no Reclama News de hoje, vamos falar algumas coisas sobre algumas novidades tecnológicas, e comentar também com vocês aí, que a Netflix subiu o valor da sua tarifa mínima, né, de todos os serviços, de R$21,90 foi pra R$25,90. Então, a pergunta que eu tenho pra te fazer é a seguinte, o que que tu tá fazendo que tá pagando ainda pra assistir televisão, né, pra assistir vídeos, pra assistir streamings, né, se você pode usar e o cine, vou largar o link aqui na descrição, baixar e assistir os filmes da Netflix, da Amazon, totalmente de graça, tá? E da Disney também, você pode baixar lá e assistir de graça, sem pagar nada, vai pagar pra o que, né? Tem séries, animes, desenhos, pega o link na descrição aqui, tá? E o cine, instala o aplicativo na sua TV Box ou no seu celular, e se você tá na dúvida de como é que faz pra instalar no seu notebook, pra poder ver a TV também no seu notebook, Eu vou largar o vídeo, tá? Acho que até sábado eu tô largando o vídeo no canal do Dr. Reclama, como é que você emula, né, como é que você utiliza um emulador de Android pra abrir o aplicativo e o cine, e até outros aplicativos, então o vídeo tá bem legal, fique ligado aí. É isso aí, pessoal. E aí, cansou de ser matuto tecnológico? O aplicativo que tem mais de 100 mil títulos de filmes? E o melhor, totalmente de graça. É isso aí que você tá ouvindo, você não tá acreditando? Totalmente de graça. Os melhores títulos da Telecine, Amazon, Netflix, Egg B.O., tudo num aplicativo só. Funciona em qualquer celular e qualquer TV Box. Aproveita e testa logo esse aplicativo. Link na descrição. Valeu! Bom, galera, e no Reclama News de hoje, a gente não podia deixar de falar, um inscrito do canal me perguntou, Doutor, o que o senhor acha dos aparelhos da Realme? Cara, eu acho que é o seguinte, velho, a Realme, até o penúltimo lançamento, né, dela, tava com umas especificações interessantes, mas a gente sabe que os aparelhos da Realme é uma Xiaomi quando tava começando. Então você também não pode querer comprar um aparelho barato e custo-benefício e querer que esse aparelho dure 3, 4 anos, porque já deu pra ver que a qualidade das baterias não é lá grande coisa, já deu pra ver que também a qualidade da tela, né, qualidade de fabricação dos componentes não é lá grande coisa. Então não se tem muito o que esperar de um aparelho desses, a não ser pra fazer um teste do aparelho, né, eu não diria pra você, compre um Realme, feche seus olhos e use ele, só ele, basicamente ele, e justamente ele, pra fazer tudo. Você pode até fazer, mas você tá correndo um sério risco, né, até porque a gente sabe que tem vários já relatos de pessoas reclamando da interface dele, tá meio abugada, né, e, bom, também da qualidade dos componentes. Então você tem que ficar meio com o pé atrás, eu diria pra não se tirar de cabeça, tá, até porque assim, ó, a Realme já parou, a Realme já tá começando a puxar o freio de mão no almoço grátis. Então isso é uma boa ressalva pra você começar a ficar esperto, porque agora existe uma tendência normal. Eles vão, ou eles melhoram a qualidade dos seus smartphones e botam o valor lá em cima, né, que a gente já viu isso em outros fabricantes chinês, ou eles tendem a manter esse mesmo nível de qualidade e provavelmente uma elevação de preço também. Porque a gente sabe que o almoço grátis é só no começo, é só pra pegar o cliente, depois que pegou o cliente, velho, é, dane-se, olha o exemplo da Xiaomi aí, eu vou dizer pra vocês, cara, os aparelhos da Xiaomi cada vez bugando mais com atualizações, né, não só os da Xiaomi, como também a gente tem empresas nacionais aí que recebem atualizações dos aparelhos Google, então eu diria o seguinte, velho, dá um tempo, dá um type, e se comprar, compra como segunda opção com um aparelho de teste, até ter certeza que realmente a empresa vai se fixar no mercado, né, porque a gente tem vários exemplos aí de empresas que não estão fazendo lá o seu dever de casa muito bem, inclusive empresas nacionais, na verdade, queria que você comentasse aí, dê a sua opinião, você acha que a Xiaomi tá valendo? Eu sei que almoço grátis, cara, ela tá interessante ainda, mas já comecei a ver que já começou a houver um ostracismo no lançamento dos aparelhos, né, já começou a ficar mais do mesmo, né, já começa a ver que já não tem mais tanta novidade, parece que a empresa tá cansando de favorecer o usuário final com almoço grátis, você começa a observar que os caras começam a lançar mais do mesmo, botar um nome diferente pra ver se vende também, pra tentar arrecadar mais um valor, e de repente empurrar com a barriga pro próximo lançamento uma novidade tecnológica, né, é apenas a minha opinião. E parece que vazam fotos oficiais do Motorola Edge 20, né, galera? Já deu pra ver aqui, ó, que vai ter o Edge 20, o Edge 20 Pro e o Edge 20 Lite, o Edge, né, E hoje, a gente, vou colocar as fotos aí pra vocês darem uma olhada, né, ele vai ter uma tela com poucas bordas e um entalhe, um talhezinho pra câmera de 32 megapixels, uma tela de 6.7 polegadas com resolução Full HD e suporte para taxa de atualização de 120 Hz, que é o, vamos dizer, o Optimus dos jogadores agora, né, as melhores telas são as de 120 Hz. Agora eu fico pensando que eles deviam oferecer uma proposta pra quem não joga, porque quem não joga tá cagando pra uma tela com 120 Hz, né, e aí o custo seria mais barato. Bom, galera, e parece que o Edge vai ter três câmeras na parte de trás, né, uma de 108 megapixels, outra de 16 e outra de 8, né, o que se comenta é que a de 16 megapixels vai ser um sensor ultra-wide e a de 8 uma lente telephoto com zoom de três vezes. Então quer dizer que, segundo a Motorola, isso vai ser um avanço nas câmeras, né, vamos ver aqui, o botão Power e o leitor digitais tá localizado no mesmo lugar, né, então, o que eles acham é que a tela não vai ser AMOLED, provavelmente vai ser uma IPS, né, e não tem entrada pra fone de ouvido de 3,5. Segundo o que comentam, a Motorola pretende lançar esse piparelho nos próximos dias. Bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, galera, a minha opinião, tá, esses aparelhos da Motorola aí, a gente já imagina que o preço vai ser bem elevado, eu tô com a expectativa que vai vir aí pro Brasil na faixa de 4, 5 pau, queria que você comentasse aí e desse a sua opinião, mas, obviamente, a gente vê que eles estão dando uma melhorada. Eu tô vendo, eu queria dizer pra vocês o seguinte, galera, eu tenho feito umas observações e tô vendo que a Motorola tá meio que tendo uma escalada de evolução na qualidade dos seus aparelhos, tá. Não vou dizer assim, ó, que eu estou comprado pela Motorola, mas eu aconselhei a minha esposa agora a comprar um Moto G100, tá, por quê? Por quê? Porque não tem tela verde, né, ao menos o que se saiba não tem tela verde, é caro, mas pra ela não é problema, né, pra minha ex-mulher não é problema, e o que eu posso dizer é que, como é que eu vou dizer, é um aparelho que tá na faixa de uns 4 pau, e tem um topo, um hardware topo, ainda topo de linha, e não dá pra esperar muita coisa, a gente já sabe que a Motorola também não tem, né, ela tem alguns bugs aí, mas ao menos ainda tá mais light do que os aparelhos da Samsung. Vai ter muita gente agora dizendo assim, mas doutor, por que que o senhor não comprou um S20 FE, né, com o Snapdragon? Porque eu não quero um aparelho problemático, né, eu não ia aconselhar pra uma pessoa que eu conheça um aparelho problemático pra depois estar me incomodando, né. Então o que acontece é que, obviamente, eu acho que a Motorola ainda incomoda menos do que os aparelhos FLEG da Samsung. Então eu aconselhei aí pra comprar um Moto G100. Dei uma opinião, né, me perguntaram e eu falei, ó, comprou um Moto G100. Então, vamos ver, vamos ver e tal. Bem provável que eu vá fazer o unboxing do aparelho quando chegar, né, fazer a migração, então provavelmente eu vou fazer um unboxing desse Moto G100. Se for bom, se eu tiver dinheiro, né, por que eu não compraria? Eu vou, tô curioso pra esse Moto G100 aí. Acho que talvez eu compraria ele sem sombra de dúvida. E parece que agora já vazam, né, fotos do smartphone da Huawei, o P50 Pro. Segundo o representante da empresa, né, até o dia 29 agora desse mês, eles pretendem apresentar ao mundo a nova linha de smartphones Huawei P50. E a grande novidade é o sistema operacional que será o Harmony OS. Bom, pra quem não sabe, é o seguinte, galera, os caras, tem muita gente aí que fala do Harmony OS, mas eu me lembro muito bem de ter visto que esse Harmony OS aí nada mais é do que um Android com a uso interface modificado. será que eu estou enganado, né? Porque, pelo que eu vi, inclusive até deu um vazamento há um tempo atrás, comentando que o sistema operacional da Huawei era uma use interface baseada em cima do Android. Então, quer dizer, o que será essa novidade, né? Até porque chinês é o rei de copiar os bagulhos dos outros, né? E quando eles não copiam, eles inventam, é óbvio também. Mas, pelo que eu me lembro, a Harmony OS nada mais é do que uma use interface modificada em cima do Android. Será que eu estou enganado? Comente aí, comente aí e dê a sua opinião. Olha aí, o céu da empresa já prometeu tecnologia de ponta, né? Eu vou colocar a foto da câmera aí para vocês darem uma olhada. O bicho vai ser virado só em câmera, né? O grande sistema Harmony OS, ó. Os novos Huawei P50 vão ser revolucionários. E vão ditar o mercado, ditar o futuro do mercado internacional, segundo o céu da empresa, né? Segundo eles, vai ser sucesso. Eles estão focando em câmeras, galera. Eles vão... Olha aí, vai ser o Huawei P50, o P50 Pro. Olha, já tem até fotos tiradas com a câmera. É, velho. A Huawei promete investir pesado em câmeras. Olha só. As câmeras vão ter capacidade de zoom até 5 vezes e uma lente de 18 milímetros e outra das lentes deverá ser de 13 milímetros. Mas também sabe-se em relação a esse segredo também escondido pela Huawei. Segundo eles, vai ditar a nova era do segmento mobile da empresa. Olha aí. Bom, galera, o que se pode esperar sobre o aparelho da Huawei, né? Cara, eu não sei. Eu não me surpreendo porque eu nunca gostei muito de Huawei, né? Eu acho eles um aparelho... São os aparelhos tecnicamente com a uso de interface da Huawei antes desse problema todo com o Trump. Era uma uso de interface com ícones grandes e meio a minimalista. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que depois desses embargos, né? A Huawei meio que se apagou um pouco no segmento de smartphones. Obviamente que o 5G os caras estão bem à frente. Mas os smartphones, eles meio que deram uma segurada, né? Até por causa desses embargos aí da época do Trump. Agora vamos ver o que eles vão lançar no mercado. Agora, obviamente que esse Harmony OS aí, se eu não estiver enganado, ele continua sendo um Android modificado. que eles colocaram o nomezinho deles, né? Então, não sei. O que esperar? Esperar que, de repente, eles consigam resolver os problemas de patentes, né? Afinal de contas, alguns bugs e alguns tropeços eles tiveram justamente por causa desses embargos aí, essas patentes. Até por isso que a Huawei meio que segurou um pouco os seus smartphones, né? Eu queria que você comentasse aí dessa opinião. Obviamente a gente sabe que a Huawei tem aqueles processadores com o nome de Kisuka, né? E que realmente os caras são uma opção. Uma opção pra quem quer um aparelho bom, né? E tá cansado de... Aparelho da Samsung, tá cansado de apostar em outros aparelhos mais caros. Quem sabe? Vamos ver, né? Mas sempre com o pé atrás com a Huawei. Eu não sei. Eu nunca confiei plenamente na Huawei, principalmente até por causa desse problema aí das patentes, né? Muita gente ficou na mão com isso. Muita gente ficou na mão sem Play Store que não teve como resolver. Teve aparelhos que ficaram realmente abandonados pela Huawei quando deu esse problema aí. Então, queria que você comentasse aí, desse seu feedback. Bom, galera. E a Samsung aí, ó. Lança na Índia o Galaxy A22 5G, né? Se você acha que... Já viu tudo? Eles já tinham lançado o A22. Mas agora eles resolveram enfiar um 5G na porcaria e lançar na Índia, né? Ele vai vir com processador Dimensity 700 e tela de 90 Hz. Vou ver se eu coloco umas fotos aí pra vocês deram uma olhada. E vou colocar também as specs do aparelho. Vamos falar algumas coisas sobre as specs do aparelho aí, ó. Vai ter uma tela LCD Full HD de 6,6 polegadas suporte para taxa de atualização de 90 Hz processador MediaTek Dimensity 700 6 GB de RAM e 8 GB de RAM armazenamento 128 câmera traseira de 48, 5 megapixels e 2 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels Vai ter uma bateria de 5.000 mW vai vir com o sistema Android 11 com One UI 3.1 Além de tudo, vai ter o 5G incrível. Eu aposto que se vier pro Brasil esse aparelho aí vai tá nada menos que dois pau e meio a três pau. Será que não? Dê sua opinião aí e comente, né, galera? Afinal de contas, a gente sabe aí que o brasileiro é um indiano falsificado. Afinal de contas, eles lançam na Índia e depois eles lançam com menos memória e com hardware, de repente, inferior aqui no Brasil para os brasileiros, né? Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou largar o link aqui, ó, do meu canal Dr. Reclama Tutoriais, tá? Pra você se inscrever e virar ninja. Lá tem várias dicas de smartphone, conserto de celular, conserto de tablet, conserto de computador, né? E vou largar o link aqui embaixo do meu canal no CosTV e do meu podcast, tá bom? Valeu! Segue o vídeo do patrocinador. Aqui as fotos pra vocês darem uma olhada. Ah! E muito mais, aceitamos todos os outros de computadoras, e o salão funcional, a cadeira do papo, a... Ai! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri